O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acaba de lançar um hot site especial como parte das comemorações de seu centenário. O anúncio foi feito pelo presidente Sidney Beraldo em sessão ordinária do Tribunal Pleno. Um aquecimento que nós começamos já este ano e neste site nós teremos o registro de todas essas fases, essas iniciativas que estão sendo organizadas e programadas. Durante o evento, Beraldo agradeceu ao coordenador das celebrações dos 100 anos, o vice-presidente Renato Martins Costa, por mais essa iniciativa. A página, que pode ser acessada pelo site do TCSP, traz notícias e vídeos relacionados ao centenário, momentos marcantes na história do tribunal, acervo de imagens e informações sobre eventos voltados para a data. Visa principalmente aumentar a mobilização interna, que todas as notícias do que vai acontecendo nessa preparação serão veiculadas através desse site, como igualmente desperta para o público externo a aproximação dessa efeméride tão importante. O objetivo? Recuperar o passado, valorizar o presente e construir os próximos 100 anos. Uma oportunidade também de acompanhar esse trabalho que está sendo feito e fazer um mergulho nessa história. Para todos que valorizam instituições fortes, que têm interesse por história, ali tem uma oportunidade para ter um contato já preliminar com essa história do tribunal tão rica, tão importante. Acesse o site e fique por dentro dos preparativos para os 100 anos do TCSP. Outras informações sobre a corte você confere em tce.sp.gov.br e também nas nossas redes sociais.